A esponha espressa, a esponha espressa, a esponha espressa, tu vai muito entregar Ao final da Forza Não se esqueça, não se esqueça, porque é só um tempo. Não se esqueça, não se esqueça, mas é o primeiro. Se você quiser, se esqueça. 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 E o Tomo, o Vasavi, o que é? A Spor, 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 a Spor. E o Tomo, o Vasavi! A Spor, a Spor, a Spor! E o Tomo, o Vasavi, a Spor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL